Show de bola! Tem mais! Linda a moto viu? Alexandre XRE300 Mais um vídeo da série Cachoeirinha Rapaz, estamos voltando já de Cachoeirinha E fiquei decepcionado com o preço dos queijos vendidos ali viu Caro velho Mais caro do que lá em Camaragibe E o queijo sai daqui e vai pra lá Claro que... Tem mais uma moto aí Eita bagaceira Lá em Camaragibe o quilo do queijo é R$ 14,00 Aqui em Cachoeirinha R$ 20,00 Se aqui é de onde sai o queijo Ah meu Deus do céu Com certeza lá o pessoal compra direto do Produtor né Eu acredito Por isso consegue vender por um preço Mais acessível É isso que dá na cidade ter fama de alguma coisa O pessoal começa a explorar Mas valeu a viagem A viagem não foi pra queijo Foi o fato de volta né Aquele passeio gostoso Fiquei a temperatura agradável Lá no centro da cidade Como é tudo asfaltado As casas lá né É uma ilha térmica né E ilha de calor Aí é um carro quente lá Mas você pega a estrada aqui A temperatura é muito boa Vocês viram aí né A ultrapassagem perigosa É muito comum Essas estradas aqui A estrada é muito boa A qualidade do pavimento Aí o pessoal exagera né Às vezes o pessoal que Trabalha por aqui E mora por aqui Sei lá Aí não anda devagar Pra curtir a paisagem Fio pé Aí Quando acontece um acidente É fatal O Coroa tá mandando ele passar Pra ele abrir a distância E depois ele Ele meter a sola Olha aí ó Olha aí ó Não disse? Ah vai! Ele e Jackson As duas CB650 E eu vou ficar por aqui Que é... Estou de 300 Voltando a falar sobre queijos Aqui em Cachoeirinha né O diferencial é que Além dos queijos comuns Tem queijos artesanais Temperados Diversos sabores E formatos E tem também queijos de outras áreas Regiões do Brasil né Tem até queijo Minas De Minas Gerais Aqui Tá vendo? Só comprar um concepto aqui Uma coisa é certa O tipo de ticket que você quiser Você vai achar Salvo raríssimas exceções Vou mandar um salve pro... Vertinho da 96 Passamos lá pro... São Caetano Ele é de lá né Aquele abraço Aquele abraço O que é interessante é quando você tá nessa estrada Quando um caminhão passa o vento é forte Principalmente quando é caminhão do tipo baú Aquela carreta né É uma rajada de vento muito forte Durante vários dias na semana tava chovendo Aí pela semana passada ela laveu a moto Aí toma chuva Aí sujou a moto Aí a semana toda Quase todo dia choveu um pouquinho Aí não vou lavar não Aí... Agora tá estiado Hahahaha E a próxima Laranjinha Laranja mecânica Oito mal Meu amigo Queiroz também vendeu a moto Tá triste o rapaz Pode mais fazer rolezinho de moto Dá uma pena rapaz Um motociclista sem moto É um animal indefesa Meu amigo Ali Emotos Não postou mais vídeos Eu tenho pra mim que ele só vai voltar a postar quando comprar a XJ6 Fica a dica aí A Sousa Raider tá com pirangaço de comprar a Super Tenerê 660 Eu vou ficar aqui com a XRE 300 mesmo Pois Claro né Pode ser que eu mude de ideia E vá pra outra moto Mas A relação custo benefício é muito boa aqui E migrar pra uma ANC CB500X Vai ter um custo adicional na A manutenção Cneio e tração São bem mais caros Aí teve um colega que disse Comentou no vídeo Eu tive uma CB500 Era só trocar óleo e botar gasolina É Mas quando chegou a época de De gastar com a moto né De fazer as manutenções devidas Aí ele vendeu né Aí assim é boa imagem né Eu não compro moto pra ficar assim Usar pouco tempo e passar pra frente não Eu compro pra usar Por muito tempo Você tem uma ideia Você tem uma ideia A Titan que eu comprei No ano de 2001 Comprei zero Na Na concessionária Usei ela durante 15 anos E Não tinha intenção de vender ela Porque não ia pegar um preço justo E Não quis minha PRA Eu ia dar baixa no documento e ficar com ela Aí meu irmão tava precisando né Ele tava indo Tava indo de carro pro trabalho Gastando muito Aí eu disse Toma aí a moto Cuide bem dela Ele tá lá com ela Titan 125 Ano 2001 Um modelo ES Ela tem freio a disco E partida elétrica Lombadinha aqui O vídeo tá ficando longo Vou dar um corte no vídeo aqui A conversa tava boa né E aí Aí ele vai ficar com a moto Por um tempo Por um bom tempo né E depois a gente vê o que é que faz Valeu Até o próximo vídeo Da série R E aí